Socorristas chegaram rápido, fizeram o que era possível. Mas um tiro no lado esquerdo do peito causou um ferimento fatal. A gente chegou no local ali, os médicos da empresa já estavam realizando a massagem cardíaca nele, né? Aí parece que foi uma perfuração só, não teve saída, né? E quando o médico do SEAT chegou, ele já constatou o óbito mesmo. A vítima trabalhava na equipe de seguranças que prestava serviços nessa empresa. Na cidade industrial de Curitiba. Ele era uma pessoa muito querida por todos aqui. E salvou a vida da moça, com certeza. Mas pra isso perdeu a dele, né? Infelizmente. Por volta das 9 horas da manhã, uma funcionária dessa montadora de caminhões chegava para trabalhar. Mas bem próximo daqui, dois criminosos esperavam o momento de agir. Assim que ela estacionou a caminhonete, os bandidos foram em direção ao veículo. Anunciaram o assalto, tentaram arrastar essa mulher. Só que os vigilantes perceberam o que estava acontecendo. Reagiram. Evitaram o roubo. Mas um deles acabou sendo baleado. Joel desrocha da Silva, de 39 anos, morreu em poucos minutos. Os bandidos fugiram no mesmo carro que eles usaram para vir à empresa. E eu acredito que eles queriam só, a intenção era roubar a caminhoneta. Mas aí o segurança percebeu e foi ajudar ela. Graças a ele, eles não levaram ela. Eu acredito que se ele não tivesse ajudado, eles tinham levado ela tranquilamente. Caso investigado por essa delegacia, há de furtos e roubos de veículos de Curitiba. Investigadores querem saber quem são esses criminosos. Quem estava num carro similar a esse que você vê nas imagens. E que a polícia suspeita ser produto de roubo. Joel desera casado, pai de dois filhos. Uma menininha de três anos e um menino de nove. Goiano de nascimento, o segurança veio para Curitiba no fim do ano passado. Ele queria trabalhar. Conseguiu e trouxe a família. Para isso, teve apoio do amigo de infância, Elias, que respira fundo na hora de dar essa entrevista. Nós estudamos junto na primeira série, né? Do ensino fundamental. Nós fomos criados num bairro lá, né? Desde criança, né? Então é difícil, né? A mulher de Joel diz, está em choque. A dupla de bandidos, agora assassinos, ainda não foi identificada. A polícia civil está colhendo informações ainda no local. A população, na sequência, vai poder ajudar de forma contundente com a polícia civil. Mas, por enquanto, a gente prefere manter as informações em sigilos para tentar elucidar o fato o mais rápido possível. Nós não temos registros de situações similares com essa. Nos causou bastante surpresa. Nós temos um monitoramento de vigilância bastante constante aqui. Não temos nenhum caso recorrente, como é uma situação como essa. Não tivemos nenhuma outra situação no passado.